Os moradores do Altos do Parque, região do Cospol, em Cuiabá, acionaram a polícia após um tiroteio no bairro, onde há dois dias um adolescente foi esfaqueado. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de José Porto. Imagens da tela, você me acompanha aqui, por favor, roda! Essa aqui é a Avenida B do bairro Altos do Parque. Nesta rua aqui, essa semana, um adolescente foi esfaqueado, levado para o pronto-socorro de Cuiabá. A polícia esteve no local tentando verificar o que tinha acontecido, mas não houve muitas informações. Parece que ele já estava ameaçado. Hoje, acontece aí, pelo menos dois dias depois, um tiroteio justamente aqui neste ponto da Avenida B, em frente a esta mercearia que tem ali, aliás, não tem portas. A mercearia já atende uma espécie de uma janela com uma grade, porque já tem essa preocupação com a violência. A reclamação dos moradores que moram nas outras ruas do bairro, que já estão um pouco mais afastadas aqui da Avenida B, que é a principal, é justamente a onda de furtos e roubos nas residências, como também roubos de veículos. E hoje foram pelo menos cinco ou seis disparos aqui neste ponto. Havia vários jovens reunidos por aqui e alguém abriu fogo. Acabou fazendo aí vários disparos. As informações aí dos moradores é de que nenhuma pessoa ficou ferida, mas foi um corre-corre, um desespero para os moradores aqui. É claro que as pessoas acabam ficando aí amedrontadas e elas preferem não falar. E a polícia está em rondas aí pela região, haveria suspeita aí, parece que, dois homens em uma motocicleta, mas, a princípio, ninguém tem mais detalhes quanto a isso. Mas é aquela situação complicada da violência que chega a essas regiões e os moradores estão aí assustados quanto a isso. Uma tentativa de homicídio, dois dias depois um tiroteio na rua, e o bairro tem várias crianças que ficam à noite aí andando, ou seja, não tem muita opção aqui pelo bairro e o risco seria muito grande aí de pessoas serem atingidas na rua. Mas foram vários tiros aí, pelo menos cinco ou seis tiros, e as pessoas correndo pelo bairro tentando se livrar aí das balas. E depois, o grupo que estava aqui se desfez e fica aí o pânico e o medo no Alto do Parque, que fica aqui nessa região do Cochupó, já nos fundos do Parque Cuiabá. Não apareceu ninguém ferido ainda, mas há essa preocupação e não há ainda um suspeito aí apontado. Ou se alguém viu, preferiu não comentar para a polícia sobre essa história, mas havia uma suspeita aí que parece que tinham dois homens e uma moto que poderiam estar envolvidos com esse tiroteio aqui no Alto do Parque. A gente escutou até os pipocos, mas achávamos que era aí, ele saiu, né, pra ver, aí viu os necos retalar, meio que correndo pra cá. Os moradores estão aí preocupados com essa situação toda. Com as imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Juarez, José Porto para o Cadeia Neles.